Você sabia que a capa ocidental de Castlevania Symphony of the Night, aquela que tem um castelo, é um retrato de uma cidade da França? A capa japonesa de Symphony of the Night é essa aqui, essa arte maravilhosa do Alucard feita pela talentosíssima Ayame Kojima. Porém, a capa ocidental é essa, e eu não desmereço ela não, é uma capa icônica que mostra o castelo do Drácula com a lua cheia ao fundo e com cara de que vai cair uma tempestade absurda dando um clima sinistro à imagem. Porém, esse castelo da capa aqui é um lugar real, o castelo de Mont Saint-Michel, uma cápsula do tempo medieval que se encontra na França. A cidade tem apenas 50 mil habitantes, mas recebe cerca de 3 milhões de turistas por ano. E apesar dela hoje em dia ser uma ilha, um dia ela foi cercada por terra, mas graças ao nível do mar que subiu, acabou deixando ela dessa maneira isolada e certamente só fazendo o local ficar ainda mais incrível. Mas antes que você fale, esse não é o castelo do Drácula, mas isso aí fica pra outro vídeo, então se inscreve aí no canal que outro dia eu vou falar pra vocês de mais castelos que inspiraram capas manuais e até CG's em Castlevanias.